Olá, muito boa tarde para você que acompanha as redes sociais do portal Manaus Alerta por meio do Facebook e o Instagram. Nossa equipe de reportagem está nas ruas, levando a você informação em tempo real sobre o assassinato de Manuel Sudário da Silva, de 40 anos, mais conhecido como Saritinha. Ele que foi encontrado com mais de 15 facadas pelo corpo na tarde desta segunda-feira, 18 de novembro, em um kitnet nesta vila aqui da comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Nesse momento nós vamos falar com o líder comunitário, pois as informações iniciais davam conta que o líder comunitário, que também é conhecido como Sarita, havia sido, então, assassinado. Ele vai falar com a gente, desmentindo toda essa informação inicial que havia sido divulgado a princípio, e explicar as circunstâncias de como a Saritinha, o Manuel Sudário da Silva, de 40 anos, foi assassinado. Como é que você ficou sabendo desse homicídio aqui no bairro? Pelo fato da repercussão no site que estava sendo divulgado, que o Sarita tinha sido esfaqueado e tinha vindo a óbito, né? E a gente estava há pouco trabalhando aqui numa rua, junto com a prefeitura, e todo mundo ligando para o meu telefone, ligando para a minha filha, ligando para os meus filhos, ligando para o telefone do Carlinho. E a gente lá, a gente, a princípio, achava até que fosse algum fake, né? Porque geralmente tem. E aí, até que uma pessoa ligou e disse, não, Sarita, é o Manuel. Aí, quando ele falou em Manuel, como eu conhecia a pessoa, né? Ele estudava na Escola Municipal São Benedito, e passava todas as noites na frente do lanche, então a gente conversava sempre que ele passava. E eu sabia do nome dele. Aí eu lembrei, né? Eu digo, vamos lá, que eu já sei que está havendo uma confusão, por causa do apelido, né? Do codinome, mas não sou eu. E, inclusive, eu fiz questão de vir, né? Por causa do site, como estava sendo muito divulgado, todo mundo ligando, e ainda agora um amigo me ligou, que a esposa dele estava passando mal, achando que tinha sido eu. E aí a gente já está aqui, agradeceu o site por desfazer esse mal-entendido, né? E que, infelizmente, a gente perdeu um amigo. A gente espera que a polícia investigue, ache o autor desse crime, bárbaro, com mais de 15 facadas. É triste, mas é a realidade, entendeu? Então a gente pede aí que a justiça seja feita, para que não fique mais um impune, né? A gente vê que bem ali tem uma câmara, não é possível que essa câmara não tenha pegado as pessoas que tenham circulado. É de ontem para cá, porque a moça disse que ontem esse rapaz estava aqui, né? E ontem mesmo também tivemos notícia que ele esteve num evento aqui embaixo, no campinho de futebol. Era uma pessoa querida, todo mundo gostava dele. A moça acabou de sair aqui chorando, entendeu? Veio confirmar, infelizmente, nosso amigo foi a óbito, né? E aí, mas graças a Deus não fui eu, né? Quero aqui dizer para toda a comunidade, Cidade de Deus, Alfredo, todos que me conhecem na cidade de Manaus, que graças a Deus não foi comigo. A gente tem que ter realmente muito cuidado com quem você anda, com quem você bota dentro da sua casa. Às vezes você nem bota, os caras estão aí fazendo isso. acham que alguém tem um pouquinho a mais, eles querem tomar, principalmente esse período, né? Que é um período de festa, um período natalino, está todo mundo aí. Esse vapor da droga, da mercê, pedimos aí também que as nossas autoridades não deixem esquecer um crime. Apesar do rapaz não ter parente aqui, que comunique, né? Os parentes e que vá a fundo para saber quem foi o autor desse crime. Muito obrigado, então. Bom, gente, você ouviu o líder comunitário também, daqui da comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus. Ele é o verdadeiro Sarita. As primeiras informações divulgadas sobre esse assassinato era que o Sarita teria sido morto com mais de 15 facadas. Mas, além desse, tem o Saritinha, que é o Manuel Sudário da Silva, de 40 anos. Ele que foi encontrado esfaqueado com mais de 15 facadas aqui nessa vila, localizada na rua Vila Nova, na comunidade Alfredo Nascimento, aqui na zona norte da cidade. Ele foi encontrado por volta aí das 3 horas da tarde. E, segundo a equipe do Departamento de Perícia Técnica Científica do Instituto Médico Legal, dada a rigidez do corpo, Saritinha, melhor falando, Saritinha teria sido vítima aí desses assassinos por volta das 3 horas da manhã desta segunda-feira. A área aqui chegou a ser isolada pelos policiais, pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que estiveram aqui apurando a situação. Tudo ocorreu quando dois amigos vieram visitar Saritinha aqui nesse quarto. Vieram visitar Saritinha aqui nesse quarto e se depararam, então, com seu amigo todo ensanguentado. A vítima era homossexual, tinha 40 anos e, segundo o próprio líder comunitário conhecido como Sarita, ele não possuía familiares aqui nas redondezas, tanto é que ele morava sozinho. Perto do corpo foram encontrados também dois preservativos que teriam sido usados. Até então não se tem a informação se a vítima teria sido estuprada ou teria tido relação sexual antes mesmo de ser assassinada. Por enquanto, essas são as informações do momento. Lembramos a você que poderemos voltar a qualquer momento com outras informações atualizadas sobre o que acontece na cidade de Manaus. Com imagens de Luiz Gustavo e reportagem de Lindy Van Vilaça, voltamos para a redação do portal Manaus Alerta.